O evento para nós é muito importante da área porque é uma busca por ativos, ingredientes naturais e a sustentabilidade vem ao encontro de tudo isso. Novos produtos, tecnologia e a cada dia que passa as empresas buscam inovação e a sustentabilidade em todas as áreas que ela abrange dentro da companhia é uma inovação. Então o encontro foi bastante rico, teve palestras importantes para o crescimento tanto individual dos profissionais como da empresa no todo. Eu acho que um dos pontos cruciais para nós que somos formuladores, que dirigimos, que gerenciamos a área de pesquisa e desenvolvimento é a parte regulatória. Isso é um grande marco para todos os países. A gente busca a harmonização, então eu creio que isso é um ponto bastante forte.